Um projeto de pesquisa do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul quer popularizar o consumo de panques, as plantas alimentícias não convencionais. Trata-se de uma fonte de alimentação barata e muito nutritiva. As panques, plantas alimentícias não convencionais, são servidas em pratinhos para os visitantes. O pessoal a princípio estranha e olha meio desconfiado. Mas depois de experimentar algumas folhas, aos poucos a resistência inicial vai sendo quebrada. Tem até um pão de inhame para o acompanhamento. O projeto de pesquisa e extensão com as plantas alimentícias não convencionais começou no ano passado. E agora pretende beneficiar seis instituições assistenciais em Ponta Porã, região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa pesquisa com as plantas invasoras com potencial medicinal e alimentício, a gente fez um levantamento primeiro no município de Pedro Rã Cabalheiro, no Paraguai. E nós percebemos que tudo que é mato para eles ou tem valor medicinal ou tem valor alimentício. E em cima disso a gente fez uma catalogação de 40 espécies, mais ou menos, com o levantamento bibliográfico científico dessas plantas. Aqui nessa área demonstrativa da Embrapa em Dourados, é possível encontrar até livro dedicado a ensinar mais sobre esse consumo que não é nada comum no Brasil. E os visitantes aproveitam para tirar as dúvidas. Não quer o preparo para estar... Pode ser reforçado, porra salada, mas em geral você só tempera. À medida que outros experimentam, mais pessoas se achegam para saber mais. Então as pessoas ficam surpreendidas, né? Porque sempre trataram aquelas plantas como mato, né? Nunca deram valor nenhum para elas e a partir de agora estão tendo uma outra visão, que é a visão de você conhecer melhor aquela planta e saber utilizar ela. Foi o que fez a Gilda, agricultora que vive no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã. Eu achei maravilhosa, coisas que a minha mãe conhecia, meu pai, então eu voltei a lembrar do meu pai e da minha mãe. Achei maravilhosas as plantas. Joelma e o marido Carlos vivem em Brasília. Eles também participaram da degustação. Ela conta que foi criada em um sítio, mas desconhecia o uso da maioria dessas plantas na alimentação. A gente cresceu muito com as coisas naturais. A minha mãe, remédio, essas coisas, só quando grande, vamos tomar. Então eu usava muito mais como medicamento do que como alimentação. Aí algumas coisas pra mim estão sendo surpresas de usar na alimentação. Como picão, eu usaria como na salada, comi, adorei. Esse orapronódeo também já conheço. Tenho algumas coisas já, o hibisco, mas mais como chá. Mas é uma delícia comer, também gostei bastante. A diversidade de plantas alimentícias não convencionais na unidade demonstrativa da Embrapa prova que é possível ter uma produção ampla para o próprio consumo. O pesquisador Marcelo Rigotti conta como essas plantas podem ser utilizadas na alimentação. Em geral, elas podem ser utilizadas em salada, com temperinho. Elas têm gosto diferenciado. E são saborosas, né? Essa que é a principal diferença. E também podem ser utilizadas refogadas, em sopas. Até desidratadas, transformadas em pó, elas podem ser usadas como tempero, como é o caso da buva, né? A buva é uma praga da soja, que o sojicultor passa o ano todo tentando combater ela e não consegue, né? Mas, pra quem aprecia uma planta com um bom tempero, a buva é excelente.